Quem deve se preocupar com a aprendizagem de uma pessoa adulta? Essa é uma das problemáticas levantadas pela andragogia, área do conhecimento que estuda o processo de aprendizado dos adultos. E desde que o termo foi utilizado pela primeira vez por Platão, passou por diversas transformações de acordo com a sociedade em que foi utilizado. E hoje, com a expansão das redes sociais, a questão se tornou mais urgente do que nunca. Quem hoje deve se preocupar com a educação de um adulto? O termo começa a ganhar clareza a partir dos anos de 1950, quando um professor americano chamado Malcolm Knowles definiu cinco pilares para a atuação da andragogia. E entre esses pilares estão a autonomia. Então, dessa forma, nós, cada um de nós, deveríamos nos preocupar com o nosso processo de aprendizagem. Então vejam o privilégio que estamos tendo hoje com a efervescência das redes sociais. Basta saber usá-las.